Olá Tolkien Talkers! Todos nós sabemos que Fenor e os seus filhos são conhecidos pelo seu péssimo temperamento. Mas hoje vamos falar do mais rudo dos seus filhos, Karantir, o Moreno. Sejam então bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem, deixem like, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. E como sabem, como qualquer vídeo de personagem, de lugar, vamos começar então pelo nome. O nome paterno de Karantir em Quenha era Mori Finuë, que significa Dark Finuë, ou seja, Finuë escuro. Assim como o seu pai e como os seus irmãos, ele tinha Finuë, ou seja, o nome do seu avô, no seu nome paterno. O diminutivo de Mori Finuë era Moryu. Este nome devia-se ao facto do seu cabelo ser muito escuro, ser muito negro. O seu nome materno era Karnisir, que em Quenha significa Red Face, cara avermelhada, uma característica que Karantir tinha semelhante à sua mãe. Karantir significa Karnisir, mas em Sinari. E ao longo da evolução do Legendário, tivemos diversas formas para o seu nome, como Krantor, Krantir ou Karatir. Karantir nasceu nos Anos das Árvores em Valinor. Ele é o quarto filho de Fënor e Nerdanel. Como tínhamos falado no vídeo de Curufin, Karantir é sim o quarto filho de Fënor e Curufin é o seu quinto filho. Essa questão da Ordem dos Irmãos foi algo que Tolkien foi mudando ao longo da evolução do seu Legendário. Por vezes temos uma Ordem dos Irmãos completamente alterada. Outras vezes aparece Kurufin em quarto lugar como sendo o quarto filho, noutras vezes temos Karantir como o quarto filho. Mas vendo bem, esta não seria uma questão com que Tolkien se preocupasse muito. Mais tarde, quando Christopher Tolkien fez toda a edição de Ocimarillion, ele colocou Curufin em quinto lugar e Karantir em quarto lugar. Algo curioso e que pode ter tido influência em toda esta questão da Ordem entre os Irmãos é que o mais rude de todos os irmãos e aquele que era o mais rápido para a raiva, chegou a ser Curufin e não Karantir. Karantir, assim como os seus irmãos, esteve sempre ao lado do seu pai enquanto viveu em Valinor. Depois do roubo da Silmarils por Melkor, ele seguiu então o seu pai Fënnor para Beleriand. Karantir, assim como os seus irmãos Maglor e Curufin, era casado. No entanto, assim como no caso dos seus irmãos, não temos quaisquer informações sobre a sua esposa. Após os Noldor terem chegado a Beleriand, ter-se dado a Dagor Wynne Gilead, onde Fënnor faleceu, e também depois de Medros ter sido capturado por uma hoste orca e ter sido levado para Angban, os Noldor reuniram-se então num conselho em Mithrim. Lá estavam presentes vários senhores e príncipes a Noldor. Entre eles estava Angrod, filho de Fënnorfin. Ele tinha sido o primeiro dos Noldor a visitar Thingol em Menegrod. Thingol não estava nada feliz com a chegada dos Noldor a Beleriand e deu apenas permissão à casa de Fënnorfin para poder entrar no seu reino, uma vez que Angrod e os seus irmãos eram também filhos de Aeroen, que era filha de Olwë, irmão de Thingol. Thingol deu então permissão aos Noldor para habitarem a norte e a leste de Dória. Quando os senhores dos Noldor estavam então reunidos em Mithrim e Angrod lhes contou as palavras, lhes falou sobre aquilo que Thingol tinha dito, os Noldor ficaram tristes e acharam que ele tinha sido bem frio. Os filhos de Fënnor ficaram logo enraivecidos, no entanto Médrus falou de forma bem ponderada, mas em seguida falou Karanthir, que não amava nada os filhos de Fënnorfin. Não deixeis que os filhos de Fënnorfin corram de lá para cá, contando histórias para esse elfo escuro, em suas cavernas. Quem os fez de nossos arautos para lidar com ele? E, embora tenham vindo de fato a Beleriand, não se esqueçam tão rápido que seu pai é um senhor dos Noldor, ainda que sua mãe seja de outra gente. Angrod, chateado, abandonou o concelho e Médrus repreendeu Karanthir. No entanto, os restantes de Noldor ficaram perturbados, pois conheciam o espírito cruel, o espírito sempre aceso dos filhos de Fënnor, que estavam sempre prontos para a violência. Médrus mandou então os seus irmãos acalmarem-se e partiram de Mithrim para habitarem em Beleriand, leste, numa região que ficou conhecida como a Marca de Médrus. O povo de Karanthir era o que habitava mais para leste, junto à Zered Lindon, a montante do rio Gellion. Destacando-se da cadeia principal, a oeste, havia o Monte Hérir e outras pequenas elevações. Entre as montanhas e o Hérir, havia um lago, sombreado pelas montanhas Cheto Azul. O lago era o lago Elevorn, que significa vidro negro em Sindari. Karanthir habitava em seu redor. A vasta região entre o Gellion e as montanhas, oeste e leste, e o Monte Hérir e o rio Askar, norte e sul, ficou conhecida como Tar-Gellion, terra além do Gellion. Ou Dor-Karanthir, terra de Karanthir, onde todo o seu povo habitava. Mas os elfos verdes chamavam aquela região Talad Runen, o vale leste. O povo de Karanthir fortificou também as montanhas, a leste da brecha de Maglor. E lá, pela primeira vez, eles subiram a Zered Lindon e avistaram então o leste da Terra-média. Tiveram medo, pois eles parecia muito selvagem e vasto. O povo de Karanthir foi também o primeiro entre os Noldor a cruzar-se com os anãos, pois após o ataque de Morgoth e da chegada dos Noldor, os anãos cessaram o seu comércio por Beleriand. Aquilo que os anãos tinham em comum com os Noldor era a vontade por mais conhecimento, a vontade de aprender e também o amor que tinham pelo engenho. Outra coisa era então o ódio que tinham para Morgoth. No entanto, isso não foi razão para haver amor entre ambos os povos. Mas se conseguiram então fazer uma aliança, uma vez que tinham objetivos em comum, os anãos, ferreiros e pedreiros de Nogrod e Belegost aprenderam grandes segredos de artífice e ganharam então grande renome em Beleriand e assim voltaram de novo ao seu comércio por Beleriand. No entanto, todas as mercadorias passavam primeiro por Karanthir e assim este obteve grandes riquezas. Porém, Karanthir era muito presunçoso e ele pouco escondia o escárnio que sentia pela aparência dos anãos. Aquando da chegada dos homens do leste da Terra-média, os Aladim foram o segundo povo dos homens a entrar em Beleriand. Chegaram primeiro ao Ocidient, mas os elfos verdes não foram nada amigos com eles. Foram então para o norte e instalaram-se no sul de Targelian. Apesar de estarem na região de Karanthir e do seu povo, ele pouca atenção lhes deu. Permaneceram em paz durante algum tempo, mas Morgoth, vendo que era mais difícil de enganar os homens do que ele pensava, e preparou então um ataque surpresa de forma surrateira a leste, fazendo então com que uma hoste orc entrasse em Beleriand pelas Eren Lindon. Chegados a Beleriand, atacaram então os Aladim. Os Aladim eram um povo um pouco disperso. Cada senhor tinha ali os seus negócios, a sua vida, cada pessoa vivia no seu canto e era um pouco difícil de se unirem. No entanto, Alad, que era um homem bem corajoso, conseguiu reunir os mais fortes do seu povo e levou-os então para o ângulo entre os rios Askar e Gellion. Lá construíram uma estacada para se protegerem e levaram para lá todas as crianças e mulheres. Entretanto, Alad foi morto pelos orques e o seu filho, Aldar, que tentou salvar o corpo do seu pai o mais rápido possível, foi também então morto. Quem ficou a cargo do povo foi Aleph, irmã gêmea de Aldar. Aleph tentou então reunir os restos do seu povo e lutar com bravura. No entanto, houve muitos que não tinham esperança e lançaram-se ao rio para se afogarem. Sete dias depois, chegou a esperança. Do norte, veio então Karantir e o seu povo e conseguiram eximar o exército orque. Então Karantir olhou com bondade para os homens e fez a Alad grandes honras e lhe ofereceu recompensa por seu pai e irmão. E vendo tarde demais que valor havia no Zedain, disse a ela, se vos mudar-vos para habitar mais a norte, lá tereis a amizade e proteção dos Eldar e terras livres que serão vossas. Mas Aleph era orgulhosa e avessa, a ser guiada ou governada, e a maioria dos Aladim era de ânimo semelhante. Portanto, agradeceu a Karantir, mas respondeu, Minha mente agora se decidiu, senhor, a deixar a sombra das montanhas e ir para o oeste, onde outros da nossa gente foram. Chegamos então àquele período em que se pode dizer que foi o começo do fim. Chegamos então à Dagor Bragollac, a Batalha das Chamas Repentinas, a quarta das Batalhas de Beleriand, onde também se rompeu o Cerco de Angband. Os orques devastaram Tar-Ghelion e consporcaram o Lago Elevorn. Toda a marca de maedros foi dizimada, excepto Imening. Karantir fugiu, reunindo então o resto do seu povo, e juntou-se à gente dispersa dos gêmeos Amrod e Amras. Foram para Amon Ereb, um mundo solitário que fica entre Ramdal e Ghelion. Lá montaram uma guarda e tinham auxílio dos elfos verdes, e a partir daí nenhum orque passou. Os Noldor viram então que os novos povos dos homens que estavam a chegar do leste, os Lestenses, eram uma boa ajuda para a batalha. Os chefes Bor e Ulfung juraram amizade aos Noldor. Deu-se então a Nidnaeth Arnoediat, a Batalha das Lágrimas Inumeráveis. Os filhos de Ulfung, este que tinha gerado lealdade a Karantir, traíram então os Noldor. Eles eram Ulfast, Uluart e Uldor. Depois da derrota imensa da Nidnaeth Arnoediat, os filhos de Fëanor foram então habitar para o Sirian de modo selvagem. Aqui, Karantir teve o mesmo fim que os seus irmãos, Celegorn e Curufin. Quando Dior, que estava agora a habitar em Menegroth, recebeu o colar dos Anãos, com a Silmaril encrustada, sabendo então que Beren e Lúthien tinham falecido, os irmãos, os filhos de Fëanor, decidiram atacar Menegroth. Aí, houve o segundo dos fratricídios elficos, Vior morreu, mas Celegorn, Curufin e Karantir perderam as suas vidas. E é isto pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo sobre os filhos de Fëanor, neste que falámos sobre Karantir. Por isso, já sabem, deixem like, comentem em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam também as nossas redes sociais, as páginas parceiras do canal e sigam também o nosso blog. Podem também ajudar-nos a comprarem livros ou outras coisas através dos nossos links da Amazon e também subscrever a Amazon Prime Video através do link do TT. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho! Tchau! 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 Tchau!